Fala jogadores, tudo bem com vocês? Bora falar do rubro negro agora baiano que encara o Ituano jogando no interior de São Paulo o time do Ituano que está no meio da tabela não tem as mesmas pretensões do rubro negro que é líder e pensa muito no título portanto aprendi isso com o Wanderlei Luxemburgo times que não vão jogar o mesmo campeonato da gente a gente não pode perder ponto eu acho que o Vitória tem que ir para Itu com esse pensamento tanto o Ituano como o Tombense que são os próximos adversários vão ter que sofrer porque o Vitória tem outras pretensões diferentes daqueles que tem essas duas equipes claro que tem que ter o respeito tem que ter a atenção necessária na parte defensiva mas eu acho que você enfrentar um adversário desse fora de casa você não pode ficar reativo você tem que ter a posse da bola você tem que ir para cima você tem que buscar o gol desde o início porque a partir do momento que você pensa em ser líder e ganhar um título da Série B eu acho que a ação tem que ser essa e muita gente me perguntando a gente fez a live ontem para falar inclusive desse jogo e muita gente me perguntando porque o Léo Condé vem com a possibilidade de escalar os três volantes no meio campo deixando só três jogadores lá na frente e perdendo esse homem de ligação esse articulador que o Mateuzinho fez no último jogo e acabou sendo substituído por parte do Léo Condé confesso que não me agrada esse esquema tático eu gostei muito dessa dupla o Andrade e o Trindade dá para até fazer uma dupla sertaneja mas são jogadores que combinaram que deu certo, que encaixou a forma dele jogarem principalmente nesse esquema tático do Léo Condé e gosto muito do Mateuzinho naquela função ali liberado ali na frente desses dois zagueiros portanto, na minha opinião acho que o Léo Condé tinha que repetir essa escalação que deu certo o time acabou vencendo o Havaí por 3x0 e acho que para esse momento é uma escalação mais que diz mais aquilo que o Vitória quer no campeonato Vitória quer subir Vitória quer ser campeão portanto, não acredito que os três volantes nesse momento venham para somar ou tragam algum tipo de benefício lógico, o Dudu é um jogador que agradou que fez alguns bons jogos mas acredito que essa formação do último jogo com esses dois o Trindade e o Andrade no meio campo acho que dão o encaixe perfeito para dar um pouco mais de liberdade para os três homens que jogam à frente deles ter esse revezamento o Matheusinho, o Matheus e o Osvaldo são jogadores de mobilidade que podem trocar de função podem flutuar ali pelo meio campo chegando e dando condição para a finalização do Léo Gamalho portanto, eu manteria a escalação que foi feita contra o Havaí em busca de ganhar o jogo lá do Ituano jogando mesmo jogando no interior de São Paulo tá certo galera? essa é a opinião do Fique Black de hoje para deixar você ligado e atento a tudo que acontece nos bastidores de Bahia, de Vitória e de todo o futebol da Bahia gostou do vídeo? deixa seu like se inscreve no canal compartilha com os amigos para a gente sempre ter aqui as melhores informações as melhores opiniões fiquem todos com Deus obrigado Charles Villa Oferecimento Postos Casa Grande siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto